Olha a hora certa, são 12 horas e 40 minutos, alô! Tem alguém na linha pra participar do agora premiado? Chama a vieta agora premiado! Só depois, vai agora, diz alô! Alô, você de casa! Solta o telefone, alô! Caiu ou não? Alô? Alô! Na oca! Na oca! Valeu! A pessoa na oca! Valeu, diretor, não valeu, não valeu não! Valeu não? Não, que a pessoa tava lá do outro lado, na oca, não é pra dizer alô, é pra dizer na oca! Tem outro telefone? Tem outro telefone? Na oca! Falou na oca! Falou na oca, ok! Mantenha na linha, fica na linha aí, que vai conversar aí com as coordenadas. Vai começar com a produção! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade 1240 e ponto, vai dar 1241. Boa tarde! Muito boa tarde pra você! Amanhã a gente volta, o que Deus quiser! E eu vou vir fazendo atividade física! E eu aproveito o embalo aqui com ela também! Entendeu? É uma coisa assim, tipo... Me tomem! Porra, que tal? Engachamento! Até amanhã, pessoal! Alô! Alô! Alô!